Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um passo a passo aqui no canal e hoje eu venho trazendo para vocês o passo a passo dessa linda flor de fita, tá? Então espero muito que vocês gostem e antes de começar gente, deixa o seu like aí no vídeo que isso me ajuda bastante. Bom, para estar fazendo elas, eu vou estar utilizando fita de cetim com organza ou voal, da maneira que vocês conhecem aí, tá? E esse pedaço de fita, ele vai estar medindo 20 centímetros para estar fazendo, 20 centímetros de fita. Isso vale também para tanto para fita com voal assim, organza, quanto para ela totaliza de cetim, tá? Então, vamos lá. Depois de dar uma leve selada dos dois lados, eu vou escolher o lado que eu quero, tá? Utilizar e vou dobrar essa ponta aqui, ó. Vou deixar assim, ó. E vou vir com a agulha, vou deixar um meio centímetro aqui do distância do início. Ó, deixo meio centímetro e venho alinhavando. Ó, bem simples. Vou dobrando a fita. E vou, seguro e vou alinhavando. Ó, dessa maneira. Então, eu vou fazer esse processinho aqui, ó. Até o final da fita. E quando chegar no finalzinho, eu volto para estar mostrando a vocês. Chegando aqui no final da fita, meus amores, ó. Eu vou estar deixando meio centímetro do tamanho de distância do finalzinho dela. Então, deixei meio aqui no final e meio no início. Por que eu deixei esse espaço? Porque agora a gente vai juntar ponta com ponta. Lembrando que o lado direito da fita vai ficar para dentro, tá? Então, junto. As duas, ó. Faço a linha para o lado. E depois que eu fiz isso, eu vou vir com o isqueiro e venho selando. Se houver necessidade de vocês tiverem, de precisar aparar a fita para estar deixando todas iguais. Vocês podem estar cortando assim, ó. Só para deixar todas iguaizinhas. Feito isso, agora eu venho selando, ó. Selo um pouquinho e venho apertando. Vou fazendo esse processo de pouco a pouco, tá? Então, deixo bem certinha. E vou selando, ó. E aperto. Vou vir pelo lado de dentro, ó. E vou abrir para verificar se colou. Tando colado, eu vou pegar as duas pontas da linha. E vou puxar. Ó. Vou puxar franzindo tudo. E vou amarrar agora, dando três nozinhos. Dou três nós. Bem firme, tá? Apertando bem. Dois. E três. Eu vou cortar essa ponta aqui, ó. Que tá com o nó. E deixa que tá na agulha. Vem arrumando aqui, ó. Ó como é que vai ficar a florzinha. Aqui no meio, agora, é só vir costurando ou colando uma pérola, tá? No meu caso aqui, eu vou tá costurando. Então, eu vou tá pegando uma pérola. Pra tá costurando aqui no meio, tá? Então, eu vou vir com a agulha de trás pra frente, ó. Pegando a pontinha da fita aqui no meio. E vou colocar a pérola na agulha. Coloquei. Como eu peguei esse lado aqui, eu vou enfiar a agulha desse outro. Pegando a pontinha da fita. Ó. E vou passar umas três vezes por dentro da pérola. Pegando a pontinha da fita, tá? Pra ficar bem firme. Ó. Bem fácil tá fazendo essa florzinha. Ó como fica. Agora, é só vir aqui atrás e arrematar com dois nós, tá? Então, eu dou um nozinho. E dou o segundo. E corto a linha, tá? Aqui está pronta a nossa florzinha. Então, eu vou tá fazendo esse mesmo processo nessa outra fita aqui, tá? Com 20 centímetros. Bom, gente. Esse foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de tá deixando o like, tá? No vídeo. E de compartilhar com seus amigos, tá? E de se inscrever caso você ainda não seja inscrito, tá? E lembre-se de ativar o sininho de notificações pra receber tudo em primeira mão. É isso, meus amores. E até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí